Olá, meus femininos, tudo bem com vocês? Hoje é aqui que estamos para mais um vídeo do canal E hoje, pessoal, é um vídeo de desculpas e também de memes Porque eu fiquei muito tempo, tipo, muito tempo sem gravar Aí eu deixei vocês preocupados, né? Mas, tipo, passaram assim, 10 anos Foi tanto tempo que eu pensei que era 10 anos Mas, pessoal, com isso eu quero que me desculpem E eu, para vocês me perdoarem, eu quero que vocês aceitem esses memes Para alegrar um pouquinho Então, beijo e vamos lá Eu tô louco Pergunto, eu pergunto Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco Eu tô louco? Não, eu não tô louco Eu não tô louco Eu tô louco Eu tô louco Trata de perda Eu quero subir, porra Porra Eu fiz aqui, porra, caraca Eu tô na parede de ver, mas que perda Eu tô louco Eu tô louco Eu tô louco